Boa noite. Este foi o último mês de Paulo Cafofo, como presidente da Câmara do Funchal, deixa a maior autarquia da região com a vontade de ser parte ativa na mudança da Madeira. A apresentação da candidatura à presidência do Governo Regional da Madeira acontece no próximo domingo. Paulo Cafofo, candidato independente do PS às eleições regionais, é o convidado deste programa em entrevista. Muito boa noite, doutor. Muito boa noite e obrigado pelo vosso convite. A palavra mudança deu título à coligação com a qual ganhou a Câmara do Funchal. Volta a usar a mesma palavra no dia em que se despediu da Câmara do Funchal, ontem. Mudança vai ser o título do seu programa eleitoral? Não, mudança vai ser o ato que vai transformar esta região, a região autónoma da Madeira. Nós estamos num projeto, num projeto com responsabilidade, seriedade para a mudança da região e a Madeira não pode esperar mais. Já esperamos demasiado tempo e precisamos de outra postura na política, outros protagonistas, outras ideias, outras soluções. Sabe que precisamos de outra região, com outro arregamento e eu como professor vejo tantos alunos meus que infelizmente foram obrigados a emigrar, vejo ainda tanta gente com falta de emprego, vejo ainda tantos problemas na saúde e portanto nós temos aqui um desafio enorme pela frente e a mudança é a palavra certa e vamos ter a coragem, eu digo nós, porque eu junto-me aos madeirenses que anseiam e desejam por esta mudança uma mudança de políticas e de protagonistas. O meu projeto não é um projeto contra ninguém, não é um projeto contra seja quem for porque os madeirenses estão fartos desta desunião uns contra os outros e portanto o meu projeto é para unir os madeirenses num desígnio comum, uma mobilização para todos nós, porque o Palco Afofo não faz nada só, o Partido Socialista Madeira não faz nada só, é esta união de todos os madeirenses e porto-santenses para transformar a nossa querida Madeira. O que lhe dizem as pessoas? As pessoas o que me dizem é avanço. Eu tenho todos os dias ouvido este apelo, um apelo para ter a coragem, a determinação de poder avançar para o Governo Regional. Foi isso que me levou a ter a iniciativa de renunciar ao mandato na Câmara Municipal do Funchal e reparo que eu não suspendi o mandato, eu poderia ter-lhe suspenso simplesmente, mas eu acredito neste projeto e acredito nas pessoas, porque aquilo que elas dizem e a vontade que expressam, a vontade de mudança, de termos outra madeira, de termos outra região, é tão forte que eu acredito que vamos ser vitoriosos, com muito trabalho, com muita humildade. Sabemos que será uma luta política intensa, mas eu aí tenho a minha postura de não entrar na ofensa, não entrar na personalização, eu quero apresentar ideias, quero escutar e ouvir todos os madeirenses e porto-santenses numa postura de algo de respeito pelo adversário e é isso que irá acontecer nestes próximos meses, até o dia 22 de setembro. Ontem disse que saía com todos os compromissos assumidos, concretizados, mas no início deste mandato também prometeu cumpri-lo até ao fim. Esta é a única promessa que não garante? Não, sabe que o futuro da Madeira é muito superior a qualquer vontade própria. E eu, como referi, não posso virar as costas quando as pessoas dizem avance, não posso dizer não quando dizem para estar presente. E eu, sempre que as pessoas necessitaram, eu estive sempre lá. E costumo estar sempre do lado mais difícil, mas é se calhar o lado onde as batalhas e as lutas são necessárias, não por mim, mas por todos aqueles a quem eu posso dar a voz e posso dar a esperança de outras políticas e de outra Madeira. Sai depois dos resultados das eleições europeias, foram os resultados das eleições europeias que o fizeram sair para o terreno mais cedo? A minha saída da Câmara foi uma saída amadrecida, pensada, refletida e não fui nada precipitada. E, portanto, terminou o ciclo das eleições europeias e eu achei que o próximo ato eleitoral, que são, precisamente, as eleições para a Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, este era o momento certo, visto que eu cumpri os meus compromissos na Câmara Municipal do Funchal e este era o momento certo para 100%, estar 100% focado, dedicado, para com todos os madeirenses e porto-santenses, todos juntos, podermos, mais do que fazer história, porque será uma vitória histórica, o que eu quero mesmo é fazer a diferença na vida das pessoas. E esse é o meu grande desigmo, é aquilo que mobiliza, Aliás, sempre foi, eu desde 2013, quando entrei na vida política, sempre foi pelas pessoas. Daquilo que eu posso fazer diferente e melhor pelas pessoas. Estava à espera do melhor resultado do PS? Eu estava à espera do melhor resultado do Partido Socialista nestas eleições europeias, com toda a frontalidade. Mas temos de ver que são eleições completamente distintas daquelas que serão as regionais e até distintas daquelas que serão as eleições nacionais. E há algo que me agrada, é a eleição da Sara Cerdas e o facto do Partido Socialista ter tido mais 6 mil votos do que nas anteriores eleições europeias, mas termos também a Madeira, duas eurodeputadas. Vi com muita satisfação a eleição da Cláudia Aguiar, é sempre bom para a Madeira que tínhamos duas representantes, neste caso, defender a Madeira na Europa e, portanto, a minha satisfação foi grande naquela noite eleitoral. Sara Cerdas, foi a escolha certa? Sara Cerdas é com certeza a escolha certa, será uma grande eurodeputada e representa aquilo que o Partido Socialista tem dado à região. Tem dado abertura para que pessoas que não têm participação política ou partidária possam envolver-se, possam ser a solução dos problemas que dizem respeito a todos. E a Sara Cerdas é essa nova visão que nós queremos para a Madeira, de alguém que é jovem, fez agora 30 anos, qualificada, competente, determinada, trabalhadora, uma pessoa de exceção, como a Madeira tem tantas outras, e nós neste momento precisamos de todas essas pessoas para transformarmos esta região. Sara Cerdas era uma candidata, era e é uma candidata independente, Paulo Cofovo também é um candidato independente, o que é que se está a passar com os militantes, que o PS não consegue projetá-los a isso? Os militantes estão ativos, mobilizados e empenhados, e temos, obviamente, militantes a ocupar lugares de destaque. Olha, o secretário-geral do Partido Socialista é o João Pedro Vieira, um jovem militante, cá está, mais uma aposta nos jovens, e é também vereadora na Câmara Municipal do Funchal, só para lhe dar este exemplo muito próximo de mim, e, portanto, os militantes têm o seu lugar, mas o partido não é um partido fechado, é um partido aberto, virado para o futuro, que quer congregar todas e todos para este designio que nós temos de outras políticas aqui para a nossa região. O PS não conseguiu ganhar o Funchal, ainda assim acredita que pode ganhar a Madeira nas próximas eleições legislativas? São matérias completamente distintas, não podemos comparar uma coisa com a outra, mas posso lhe dizer que se somássemos os votos dos partidos nestas eleições dos partidos que fazem parte da coligação confiança, eu seria novamente Presidente da Câmara. Mas não faz sentido, volto a dizer, nós estarmos a extrapolar resultados para outras eleições que são atos completamente distintos. Já disse que não se suspendeu o mandato do Presidente da Câmara, portanto, se não vencer as eleições, vai assumir o lugar de deputado? Eu vou vencer as eleições. É uma certeza, tá? Eu acredito nas pessoas, sinto nas nossas gentes que querem a mudança e eu acredito plenamente que vou vencer estas eleições. E se não tiver maioria absoluta, admite uma coligação? Eu admito todos os cenários. Sabe que se há pessoa que tem experiência de coligação ou de coligações nesta terra sou eu. Já encapizei duas e duas vencedoras e, portanto, eu sou uma pessoa de diálogo. Não sou, de maneira nenhuma, fechado nas ideias. Gosto de ouvir, gosto de refletir e gosto de estabelecer pontes e convergências. E, portanto, cá estarei quando ganhar as eleições com o voto dos maderenses e portantenses para uma solução de estabilidade governativa. Isso é aquilo que posso garantir. Com qualquer partido? Veremos ao momento, ou ao momento, quando for o momento necessário, depois dos resultados eleitorais, todos nós aí faremos análises e faremos também as avaliações que forem necessárias. O programa eleitoral do PS, as eleições legislativas regionais, já está definido? Olha, o programa eleitoral do Partido Socialista, como sabe, nós temos feito um percurso inédito. Eu diria que os Estados-gerais do Partido Socialista da Madeira têm sido um farol que, nesta região, permite que pessoas da sociedade civil possam dar o seu contributo para o desenvolvimento desta região. E os Estados-gerais têm sido essa pedrada, essa pedra no charco, que tem feito com que tanta gente possa colaborar. E nós temos muito bem definido aquilo que queremos para a Madeira. O programa está a ser finalizado. Durante o próximo mês, iremos já apresentar conclusões do mesmo. E a grande prioridade é, sem sempre dúvida, a prioridade da saúde. Essa é, no nosso programa, o número um, a preocupação número um. Porque, neste momento, a saúde da região transformou-se numa emergência. E digo numa emergência porque nós temos não só as listas de espera a aumentarem, temos as infraestruturas hospitalares públicas desadequadas, temos conflitualidade no meio dos profissionais da saúde e nós precisamos de atuar. E atuar significa que temos um diagnóstico feito. Nós temos, neste momento, 22 mil cirurgias em lista de espera, temos 41 mil consultas em lista de espera, temos 50 mil exames em lista de espera. Depois temos questões como esta. Só o Funchal tem, nos seus utentes, 47% não têm médico de família. E temos, como sabemos, também as nossas infraestruturas hospitalares desadequadas. Temos o hospital que, Nélio Mendonça, o Hospital Central do Funchal, que não responde às necessidades. E temos problemas, como sabe, até de inflações, que são recorrentes naquele hospital. Por mais que os profissionais, médicos, enfermeiros e técnicos, que são excepcionais, e é quem garante ainda que a saúde dos madrienses não esteja pior do que está. Mas temos também outros problemas, como o Hospital dos Marmoleiros, que, além dos problemas da própria infraestrutura, do edifício, tem o problema das altas problemáticas e nem tem sequer segurança para quem ali trabalha, segurança para quem ali está internado, e nem tem a dignidade que os madrienses merecem. Como é que se espera resolver o problema das listas de espera? Ora bem, nós temos já ideias concretas e soluções já pensadas para a questão das listas de espera. Nós, nas listas de espera, e falando, por exemplo, no caso concreto das cirurgias, nós temos de injetar mais 75 milhões de euros para resolver o problema das listas de espera. Mas tem que lhe dizer com toda a frontalidade, não é numa legislatura que nós vamos conseguir resolver todas as pessoas e todas as cirurgias que estão em lista de espera. Mas temos que inverter este processo. Nós temos de começar a reduzir as listas de espera e evitar, e esta é outra questão muito importante, que elas continuem a aumentar. Ou seja, temos que atuar logo simultaneamente naquelas pessoas que estão em lista de espera e aquelas que necessitam, por exemplo, de uma cirurgia. Vai recorrer às parcerias público-privadas? Olha, eu tenho uma ideia concreta relativamente a esta matéria. No que diz respeito ao financiamento, já aqui disse, 75 milhões de euros. Mas reconheço que a região carece de uma nova infraestrutura, de uma nova unidade hospitalar intermédia. E digo intermédia tanto em termos de dimensão como em termos de tempo. Repara, o novo hospital só estará concluído daqui a 6, 7 anos. E nós não podemos esperar mais tempo. Como disse, a Madeira não pode esperar mais e os madeirenses não podem esperar numa matéria tão importante como é a saúde. E eu considero que, inclusive, em todos os cenários, equaciono a própria, uma aquisição de uma unidade hospitalar para, neste tempo, fazer o quê? ser uma forma de resolvermos as listas de espera, de nós fecharmos o obsoleto hospital dos marmeleiros, transformando, aí sim, em lar, porque a questão das altas problemáticas, muitas vezes acusamos os familiares, os familiares, maior parte deles não abandonam os seus queridos, os seus queridos familiares. O que acontece é que não têm outras opções. E, portanto, o hospital dos marmeleiros ser transformado em lar, mas também aqui e avaliar esta aquisição no sentido de até bloquear a saída, porque isto é outro problema do sistema regional de saúde, a saída de profissionais para o privado. Portanto... Mas quando fala numa aquisição, fala em quê? Num novo hospital, num novo edifício ou numa parceria pública ou privada com o hospital particular da Madeira? Como digo, todos os cenários estão em cima da mesa e ocasiono e avalio adquirir uma unidade hospitalar já existente aqui na região para que isso seja possível. Temos aqui várias, mas é algo que eu ocasiono porque temos de ser pragmáticos e temos de ter soluções para os problemas porque a saúde não pode esperar. Mas a única unidade hospitalar que nós temos aqui na Madeira é o hospital particular da Madeira que abriu este mês. É um hospital que abriu, temos outras unidades, temos outros grupos também de saúde aqui na região. Aquilo que lhe digo é que nós não podemos ficar de braços cruzados. Além do investimento que temos de fazer investimento público diretamente no sistema regional de saúde, esta é uma solução que eu posso e quero equacionar. Como é que pensa resolver o problema da falta de médicos? Nomeadamente hoje, anestesistas. Olha, não é só anestesistas. Eu prevejo que, por exemplo, para os centros de saúde nós necessitemos no âmbito da medicina familiar de mais 100 médicos e quero que o governo regional contrate mais 100 médicos. E isto é só uma das questões que estão em cima da mesa. e é isso que nós temos de fazer de atornar não só potenciar a produtividade mas também com incentivos para que não haja esta saída de médicos e que, enfim, o sistema regional que dê essa estabilidade com a credibilidade que já teve no passado e que agora não tem. Mas quero dizer que também os centros de saúde são fundamentais porque os cuidados primeiros nós precisamos de ter outra forma da gestão do sistema de saúde porque não basta injetar dinheiro injetar dinheiro por si só não é suficiente porque o dinheiro desaparece e os resultados também não e os resultados não aparecem. É por isso que há centros de saúde que necessitam, por exemplo, de terem análises básicas de terem raio-x e até uma forma de os próprios médicos e os profissionais de saúde não enviarem, por exemplo, para o hospital central muitos dos seus doentes. Isto é uma garantia para o próprio médico ou para o próprio enfermeiro mas também para o próprio doente sem esquecer o Porto Santo. O Porto Santo é um caso à parte e tem que ser discriminado de forma positiva e nós temos de dar mais valências ao centro de saúde do Porto Santo como, por exemplo, medicina interna tem que ser permanentemente uma especialidade naquele centro de saúde. O presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos o doutor António Pedro Freitas suspendeu as funções na Ordem para ajudar a elaborar o programa na área de saúde caso o PS ganhe as eleições este pode ser um forte candidato ao secretário da saúde. Há uma coisa interessante que se está a passar aqui na Madeira e isso é mérito do Partido Socialista. Nós que éramos acusados durante muitos anos de não ter quadros de não ter pessoas competentes tecnicamente competentes que pudessem dar o seu contributo para a região neste momento o Partido Socialista conseguiu essa abertura e essa atratividade para que as pessoas possam colaborar connosco. O doutor António Pedro que é ou era o presidente da secção regional da Ordem dos Médicos decidiu abandonar esse seu projeto para se dedicar também integralmente aqui ao Partido Socialista e este projeto que nós estamos a construir. e posso lhe dizer e informar que no dia 20 de junho vamos ter uma grande convenção dos Estados-Gerais exclusivamente dedicada à saúde e portanto aí vamos assumir com técnicos de saúde médicos enfermeiros será uma grande convenção onde a saúde terá o seu lugar e acima de tudo aí iremos apresentar mais novidades no que diz respeito às soluções que temos para como digo a nossa primeira prioridade quando chegarmos ao Governo Regional. Relativamente ao novo hospital em tempos houve alguns desentendimentos relativamente à comparticipação do Estado neste novo hospital da Madeira qual vai ser a sua postura perante esta obra que é importante para a Madeira vai ser uma postura reivindicativa digamos assim junto do governo de António Costa caso ganhe as eleições? A minha defesa é sempre a defesa da Madeira sempre em primeiro lugar a defesa da Madeira e é claro que utilizarei o meu peso político daquilo que é a minha relação com o primeiro-ministro António Costa para resolver os problemas da Madeira mas aí temos que ser proactivos aquilo que eu vejo e repare vamos falar de autonomia as áreas onde a região tem total autonomia saúde e educação são aquelas que infelizmente têm apresentado os problemas mais graves e portanto aquilo que eu vejo é que a autonomia aqui por parte do atual governo por parte do PSD tem sido só uma arma de arremesso contra o governo da república não há aqui um interesse em defender a Madeira há aqui um interesse em defender o próprio PSD e a sua manutenção no poder e eu não admito e não concordo que as pessoas não tenham a responsabilidade de sentar-se à mesa de negociar de defender a sua terra como deve ser defendida com argumentos com compromissos para resolver estes problemas é isso que é uma atitude de responsabilidade e nós temos de respeitar a autonomia e do lado de lá da tal Lisboa centralista tantas vezes evocada também tem que respeitar mas nós temos de nos usar o respeito e portanto neste ponto há uma outra postura política na defesa da autonomia uma autonomia que tem que ser autonomia de resultados nós temos aqui condições para ter condições de vida melhores do que na outras partes do país não subserviência não mas quem tem que resolver o problema dos madeirenses admite dar um urro na mesa para resolver os dossiês importantes da Madeira eu admito admito que a defesa da Madeira dos madeirenses portugueses está em primeiro lugar mas nós temos nós temos de ter essa força de afirmativa de defender esta Madeira a todo custos isto tem que ser mas como deve ser e como deve ser é com uma total responsabilidade é saber falar saber negociar porque nós estamos cansados de uma autonomia de gritaria de ofensas enfim isso não fica bem aos madeirenses nós que somos um povo hospitaleiro temos a de sem qualquer tipo de subserviências porque a solução para a Madeira está nos madeirenses e portanto nós não podemos ter botes expiatórios temos a de nós ter a capacidade de congregar os melhores com as ideias certas e as soluções certas para resolver os nossos problemas e não estar à espera que sejam os outros é para isso que foi criada a autonomia sendo que há sempre uma solidariedade nacional que deve existir porque somos uma região ultraperiférica somos um arquipélago e temos a nossa insularidade que tem que ser garantida em questões como por exemplo a questão da continuidade territorial e a questão da continuidade territorial tem sido sempre também uma questão em cima da mesa política da mesa dos assuntos políticos da agenda política mas tem vindo com os resultados que vai defender um ferri todo ano e com a participação do governo da república olha eu quero lhe dizer que no que diz respeito ao ferri a minha posição é muito clara tenho já defendido seja junto do primeiro ministro seja junto da ministra do mar é isto que faz a diferença eu não mando bocas do funchal para Lisboa eu vou a Lisboa resolver os problemas e é por isso que para mim tenho aqui um compromisso de nos primeiros 100 dias lançar um concurso internacional para um ferri durante todo o ano os cálculos estão feitos são necessários cerca de 12 milhões de euros e quero dizer que neste caderno de encargos também vou equacionar o Porto Santo e o Porto Santo porquê? como sabe nós temos um problema no mês de janeiro com a falta do Lube Marinho e abre aqui um parênteses para dizer que o Lube Marinho deve viajar deve fazer as suas viagens todos os dias da semana neste momento isso não acontece portanto todos os dias da semana o Porto Santo deve ter também uma ligação marítima mas no período em que o Lube Marinho tem que ir para a doca para a manutenção obrigatória e necessária porque não equacionar que o ferri para Lisboa e esta é outra diferença para tornar mais sustentável terá de ser o ferri para Lisboa poder passar também pelo Porto Santo e sim a continuidade territorial também deve ser marítima e é por isso que o Estado tem a obrigação de subsidiar as viagens para os mederenses e porto santenses porque nós podemos sair daqui de avião mas também podemos e devemos sair daqui de barco e portanto as duas possibilidades permitem que estas pontes aérea e marítima sejam mantidas e portanto este é um compromisso que assume ainda na área da economia quais vão ser as suas grandes bandeiras? Olha a economia é uma área fundamental porque na verdade é a que cria riqueza e a que cria emprego e nós temos aqui infelizmente uma economia madeirense que cresce de forma anémica de forma fraca e temos das maiores taxas de desemprego do país temos falta de emprego qualificado e digo isto porque não basta e temos uma dificuldade em criar emprego e uma dificuldade ainda maior em criar emprego qualificado e emprego qualificado faz toda a diferença porque as pessoas têm melhores salários têm um maior poder de compra e portanto têm uma melhor vida mas também isto tem um efeito na própria economia mas ainda assim nos últimos quatro anos a Madeira viu crescer um número de emprego cerca de 18 mil sim mas se olharmos também a nível como é que vai ainda incrementar mais este crescimento económico na área do emprego explico já mas é preciso ver também o que se passa a nível nacional e aquilo que tem sido o bom desempenho do governo da república que na verdade tem sido integral para todo o país e isso tem tido um factor da política do primeiro-ministro António Costa que tem feito e surtido os seus efeitos também mas é muito simples como é que eu vejo esta questão da economia nós não podemos ter um modelo de desenvolvimento como temos tido até aqui é verdade que a região teve a necessidade e correta de se equipar em termos de infraestruturas básicas ou seja houve necessidade de grande investimento público em obras que a madeira efetivamente não tinha isso foi necessário mas esse modelo neste momento já não é um modelo de futuro esse modelo porque as principais infraestruturas estão criadas esgotou-se tal como não é admissível que se continue a pensar na madeira num desenvolvimento e num investimento público a custa de dívida o modelo da dívida também está esgotado e portanto nós temos que olhar para a economia noutra perspetiva e olhar noutra perspetiva é primeiro qualificar e em segundo lugar dotarmos as pessoas de maiores rendimentos a qualificação maior qualificação maiores rendimentos e temos que olhar para uma área que habitualmente não olhamos que é para o mar apesar de sermos ilhas de sermos um arquipelo que é o mar que é a economia do mar e eu aposto muito na economia do mar porque é e os dados enfim isto não é ficção em Portugal continental política do mar tem tido nos últimos anos um grande desenvolvimento e nós temos o diretor-geral da política do mar doutor Ruben Eiras é um dos coordenadores madeirense que é um dos coordenadores para a área do mar da economia do mar nos Estados-Gerais é possível nós dentro de 10 anos aumentarmos o nosso PIB em 10% criando 5 mil postos de trabalho altamente qualificados com investimento de 460 milhões de euros atenção que este investimento não é só público a maior parte deste investimento é um investimento privado e isto é possível em áreas como a indústria de transformação do pescado aliás nós temos próprios nós temos madeirenses na África do Sul na Mídia que têm grandes indústrias do pescado que infelizmente nós não aproveitamos esse know-how essa experiência e essa possibilidade de investimento está aqui na nossa terra isto só para dar algum exemplo temos outra área que são as energias renováveis oceânicas como a eólica que é possível e hoje em dia está em grande expansão temos a área nós temos aqui a área do shipping da navegação nós temos o registro de navios o mar que é subaproveitado e está no top 3 europeu na área do digital por exemplo o cluster do digital das empresas do digital no shipping hoje em dia é uma área de grande sucesso e não depende da ultrapiferia que nós padecemos temos as nautical turísticas temos a questão da própria construção e manutenção naval e portanto aqui na economia do mar uma área grande a desenvolver e acima de tudo não estamos a aproveitar a nível económico algo que é uma ferramenta indispensável e que nunca foi utilizada aqui que é o estatuto de benefícios fiscais para investimentos estruturantes eu dou um exemplo com outra escala que nem é sequer comparável aqui com a madeira mas é um instrumento financeiro utilizado a auto Europa que foi beneficiou deste estatuto de benefícios fiscais e nós podemos por exemplo na área do mar onde são muitos milhões de investimento podemos claramente ser atrativos através desta ferramenta e deste instrumento e esta atratividade passa por um sistema fiscal próprio ou descarta este cenário? não, não isto é um benefício fiscal isto que eu estou aqui a referir é um benefício fiscal o que é preciso é de nós termos também uma estrutura porque isto não basta esperar que os investimentos apareçam nós temos de ser proativos é preciso chamá-los é preciso chamá-los e para chamá-los é preciso termos uma estratégia e temos uma agência para a captação de investimento por exemplo nós temos a Associação de Promoção da Madeira ligada ao turismo deveria existir também uma estrutura a esse nível vocacionada para a atração e atratividade de investimento mas Virgílio deixe-me dizer que ainda na área da economia há uma questão que me preocupa bastante que é a questão do turismo como sabe representa cerca de 25% do nosso PIB e portanto tem uma importância e uma relevância que infelizmente o Governo Regional não tem dado atenção e porquê que eu digo que não tem dado atenção porque nós temos simplesmente gerido tem sido uma gestão corrente ou seja não temos sido também aqui proativos na procura de soluções e digo isto porque enfim veja já 7 operadores deixaram de aqui viajar ou de aqui deslocar-se aqui para a região temos um pote que está tinha vigência até 2027 neste momento precisa de uma revisão porque já está completamente desatualizado nós temos novos autores a aparecer e precisamos de quê? Precisamos de novos aviões precisamos de mais lugares e portanto a questão de uma própria terceira companhia a fazer as ligações regulares é essencial é necessária mas também temos de captar rotas que venham do exterior até porque Lisboa está já demasiado congestionada e eu acredito que nós temos de criar aqui incentivos para que capacitem e sejam atrativos para que outras companhias possam do exterior deslocar-se aqui para a região eu penso que criar um fundo para este desiderato seria importante no fundo poderia ir 2 milhões de euros e teríamos por exemplo com esses 2 milhões de euros mais 10 novas rotas que fariam toda a diferença toda a diferença na situação em que o turismo neste momento se encontra qual o que houve devido aos constrangimentos do aeroporto da Madeira muitas vezes o turismo também é penalizado mas os madeirantes também são penalizados por uma outra coisa que é o subsídio social de mobilidade como é que pretende rever este modelo? Não, repare este é um modelo que foi criado por Passos Coelho e Miguel Albuquerque em primeiro lugar há uma coisa que eu sei que é o governo da república tem garantido a continuidade territorial com o financiamento via orçamento de Estado obviamente que este é um assunto que tem que ser resolvido e temos de encontrar um modelo que não penalize nem os madeirenses nem o nosso turismo mas deixa-me dizer que nesta questão do modelo e daquilo que é o cenário que se equaciona falou aí de uma questão que além da terceira companhia eu gostaria de referir dos constrangimentos do aeroporto que é asfixiante e é altamente prejudicial eu não sei porque que desde 2017 o governo regional ainda não pôs colocou o plano de contingência em ação um plano de contingência que seja estruturante e possa minimizar esse impacto e aí não temos outra alternativa a não ser o aeroporto do Porto Santo o aeroporto do Porto Santo tem que ser o segundo aeroporto o aeroporto alternativo mas aí temos que conjugar não só os operadores turísticos não só as questões do transporte via marítima via Porto Santo Funchal mas também questões de alimentação ou questões de transporte mesmo dentro das ilhas seja Porto Santo seja Madeira e portanto isso é necessário e é preciso envolver todas ou diversas entidades mas eu não vejo qualquer vontade política e o prejuízo é enorme para a região seja para nós madeirenses mas também para aqueles que nos visitam Doutor Paulo qual foi o nosso tempo está a chegar ao fim o senhor é professor gosta muito de ensinar já o disse várias vezes é uma paixão é uma paixão e a focação também para a área da educação o que é que propõe? A área da focação é daquela área que eu tenho pela afinidade eu realmente adoro o seu professor e sei que a qualificação dos madeirenses é essencial digo isto convictamente a nossa maior riqueza são as pessoas não temos petróleo não temos diamantes mas temos pessoas extraordinárias temos a de potenciá-las e para potenciá-las nós temos de ter um sistema educativo que acima de tudo garanta a igualdade para todos e a igualdade não é a igualdade ao acesso porque hoje em dia todos têm acesso ao ensino é a igualdade para o sucesso e a igualdade para o sucesso passa logo pelas condições socioeconómicas porque podem não acreditar mas a realidade é esta o factor socioeconómico influencia os próprios resultados escolares e é por isso que eu defendo e no meu governo o ensino e a escolaridade obrigatória será totalmente gratuita isto é um primeiro passo para nos manuais escolares para nos transportes escolares para na alimentação nós podemos ter aqui condições de igualdade para o sucesso mas isso não chega temos também de ter um modelo de ensino que seja diferenciador e não é difícil numa região como a nossa porque nós somos uma temos duas ilhas os Açores por exemplo é muito mais complicado e é muito mais fácil temos um sistema em que valorize em primeiro lugar o trabalho dos professores os professores fazem um trabalho excepcional ninguém sabe ninguém consegue perceber o que é que é uma missão e como valorizar o trabalho e a educação de um professor e valorizar o trabalho dos professores é para já garantir e eu comigo o meu governo a progressão na carreira estará garantida aliás eu sou ainda me considero sindicalista e portanto as questões profissionais para mim dizem-me bastante e portanto é garantir que efetivamente esta progressão que agora foi aqui na região autónoma da Madeira mas é preciso também dizer na região autónoma dos Açores isto é uma boa forma de usar autonomia em benefício dos povos insulares mas comigo isso estará garantido mas quero aqui dizer que questões como a burocracia que eu diria dá cabo mesmo dos professores porque hoje em dia um professor deixou de ser pedagogo um professor é um profissional intelectual é um pedagogo e neste momento a burra criticou-se a função professor é um burocrata só trata de papelada e não tem tempo depois para dedicar aquilo que é importante que é ensinar e educar educar numa sociedade de informação e de comunicação aliás os problemas de indisciplina são gravíssimos é por isso que a região tem das mais altas taxas de absentismo escolar de abandono escolar de 26% e isto não pode continuar a acontecer se queremos madeirenses qualificados fixar as pessoas na nossa terra e esse investimento na educação nesta que será a geração mais bem preparada ser aproveitada em prol do desenvolvimento da nossa terra Dr. Paulo Cofofo agora apelava ao seu poder de síntese a apresentação do Listas é para quando? Não temos data Emanuel Câmara vai ser o número 2? Emanuel Câmara será com certeza candidato a deputado e sendo o partido o líder do Partido Socialista será com certeza o número 2 Vamos ter mais candidatos independentes nas listas do PS? A lista do PS será aquilo que tem sido o PS neste projeto que temos para a região que contará com os militantes aqueles que efetivamente durante anos e anos suportaram este partido mas um partido que se abre a independentes e a pessoas que querem dar o seu contributo aí está o sucesso não é do Partido Socialista porque se ganhar o Partido Socialista ganham todos os madeirenses e todos os protestantes e isso só se pode fazer com esta abertura à sociedade e abertura a todas e a todos aqueles que têm a certeza vêm por bem e vêm para juntos podermos desenvolver esta nossa terra Doutor Paulo Cofolfo muito obrigado por ter vindo a RTV Madeira Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista assim em especial desejo uma boa noite e também um bom fim de semana tchau 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 tchau